Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Pânico na Floresta, História, Curiosidades e Bizarrices, parte 1. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver aqui o vídeo lá do canal do Pewi que vocês pediram naquela enquesta. Desculpa, demônio, por ter trazido. Eu tive muitos problemas de semana pra resolver, inclusive meu notebook, que já tá bom. Então estarei vendo com você naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então olha, deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E aí, que essa poderosa Black Shark está ali pra vocês se deliciarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, vamos perder tempo direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mária. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Desde que o PeeWee é PeeWee, tem uma coisa que a gente escuta sempre. Na padaria a gente tá comprando pão, daqui a pouco vem alguém e fala... Aí a gente dá uma passada no mercado pra comprar um cafezinho e o que a gente escuta... A verdade é que em qualquer lugar que a gente vá, a única coisa que a gente vai ouvir é... Chega! E finalmente o PeeWee der o braço a torcer e tá na hora de falar sobre esses canibais Que moram na floresta e estão deformados. Coisas horrorosas. Se você não sabe como funciona uma saga do PeeWee, o negócio é bem simples. A gente vai passar filme a filme da franquia contando a história, trazendo curiosidades e comentando as coisas que a gente acha mais relevantes. A gente conta a história do filme, mas sim, a gente também dá opinião. Exatamente, mas a maneira mais fácil de você entender é assistindo essa parada. Então apaga as luzes do seu quarto pra entrar no clima dessa coisa maravilhosa. Traz uma samambaia pra perto de você, traz uma outra florzinha. Deixa o like aqui no vídeo, porque a gente tá fazendo a saga que vocês pediram. Então, pelo amor de Deus, deixa o like e bora começar de uma vez a tão pedida saga Pânico na Floresta aqui no canal PeeWee. Bora ver. O Pânico da Floresta são os canibais, né? Sabe qual que é o meu pânico? Qual é o teu pânico? Não ter like no vídeo do PeeWee. Caraca, isso é terrível. Quê? No início dos anos 2000, velho, o gênero slasher tava mal das pernas. O pessoal não se interessava mais muito, a bilheteria tava baixa, a crítica metia o pau no filme e daí o que aconteceu, cara? O pessoal começou a se interessar por outras coisas, tipo Jogos Mortais, Premonição, até Pânico. Era outra parada aqui, tipo assim, era slasher, mas era uma piada slasher. Por isso que o pessoal gostava. Só que o gênero slasher, aquele cruzão, ninguém tava nem aí. Eu acho que é essa merda aí, porra. É, cara, mas no meio de tantos lançamentos, outros subgêneros surgindo, havia sim um slasher escondido no meio da floresta, atrás da árvore, cara. E ele se chama Wrong Turn, ou como foi cagadamente traduzido aqui no Brasil, Pânico na Floresta. Ai, ai. Criado e roteirizado por Alan McIlroy e dirigido por Rob Schmidt, Pânico na Floresta. Rob Schneider, aquele amigo do Adam Sandler? Um tão talentoso quanto. Ah, ah. Na história, Chris Fins tá viajando pelo estado americano de West Virginia, quando a rota que ele precisava tomar é interrompida, a estrada tá fechada. E daí, mano, ele fala assim, eu sou um homem de negócios, eu tenho uma entrevista, tenho hora no relógio, tem que chegar tempo. Daí ele fala assim, tenho que ir lá no posto de gasolina pra me informar. Foi no posto de piranga, pedi informação, só que quem tava lá era um tal. Não, ele não foi no posto de piranga. Ele foi no posto mais escroto e sujo da história. E o que a gente falou que os postos de piranga não são assim? Nossa. Melhor você perguntar lá no posto de piranga. Perdemos o patrocínio da rede piranga. Droga! Lá nesse posto de piranga, ou não, tinha um tal de Maynard, que é o cara mais sujo e escroto do mundo. E a coisa começa a cheirar mal. Aí tu fala assim, porque o cara não tem os dentes? Não, não. Não é só por isso. É porque, cara, quando o maluco vai embora, depois de pegar a informação, e fala assim pro velhinho, se cuida, o velhinho olha pra ele e fala, quem vai ter que se cuidar é você, piá. Meu Deus, que isso? É a risada que ele faz, né? Oxi, não! Depois de se informar nesse excelente posto de gasolina, o Chris pega, então, uma rota alternativa. Wrong turn. Por que eles traduziram o companheiro na floresta? Rota maldita. Putz! Que merda! Na rota maldita, o Chris perde o controle do carro dele, e acaba batendo de frente com o veículo dos estudantes. Jesse e os outros quatro completamente irrelevantes. É, esse daí eu não vi não, não tô lembrado não. A Carly, o Scott, o Evan e a Francine. Ouvi, ah, sei lá. Yes, lembrei do nome de todos eles. É, eles são muito clichês, o Leo quase esqueceu o nome deles, e eles são tão clichês que, olha só o que eles fazem, Evan e Francine decidem que vão transar, porque esse aqui é um filme slasher, tem que ter transa. E o que acontece com eles? É um filme slasher. Quando eles transam, eles morrem. Aí... Transou, morreu. Que isso, velho. E pra honrar ainda mais a característica de ser um filme slasher, a galera que ficou pra transar se separou da outra galera, óbvio. Então a outra galera tá passeando de boa, procurando um pessoal pra ajudar e tal, até que eles encontram uma cabana sinistra, cheia de coisas bizarras. Bizarro. Eles entram nessa cabana em busca de um telefone, mas tudo que eles encontram são canelas, joelhos e orelhas em conserva. Nossa, deve ficar uma delícia comer com ovo de codorna. Nossa, isso é isso no sanduíche, olha. Hum! Hum! E exatamente quando eles estão ali dentro, chegam os donos da casa, cara. Os desfigurados, três dedos, dente de serra e um olho. Criaturas horrorosas, né? Horrorosas e olha só, cara, se alimentam de pessoas. Então eles trazem junto a Francine, mano. Colocam lá, começam a cortar, começam a se alimentar e depois que eles enchem a pança, eles vão dar aquela nanada. Exatamente. E o pessoal observa eles jantarem, a Francine tem que ficar ali quieto, escondido e aproveita quando eles estão dormindo pra escapar. Mas é óbvio, isso aqui é um filme slasher, né? Não dá certo quando eles estão fugindo, rola barulho, a galera acorda e aí sim começa o pânico na floresta. Por quê? Porque eles fogem pra floresta. Caraca, floresta. Meu Deus, eu ia fazer um negócio aqui, saiu floresta, essa linguinha presa brava. Floresta! Caramba! Se tudo fez sentido. Droga! Esse filme tem uma característica que vai se repetir em quase todos os outros, que é ter uma cena de abertura envolvendo um assassinato. Já abertificaram aquele estilo de o que vai acontecer e tal, só que isso não se conecta a mais nada. Tá ali largadaço. Mas vamos falar do filme agora, cara. Eu curto esse início de filme aqui, porque eu acho que os personagens, por mais que sejam clichês, eles são bem atuados, eles conversam bem. Tem um cara lá, o cara de cabelo encaracolado, eu acho ele da hora. Essa cena que eles estão lá esperando pra sair, enquanto a galera come é muito tensa. Porque eles estão ali embaixo, caiu um bagulho no chão, ele vai pegar. Isso é uma tensão foda. Os personagens são legais, né? E eles lembram bastante a família lá do Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica. Lembra também quadrilhos sádicos e tal. Lembra toda essa galera. Porém, tem um problema nesse filme aqui, cara. Esse filme extrapola a burrice dos personagens, porque eles levantam, saem de lá pra ir embora da casa e não são capazes de matar os caras que mataram os amigos dele. Tem uma doze na mão do cara dormindo, é só pegar e tirar. Eu sairia dali, bem quietinho. Você é um cavarde. Meu Deus, eu ia pegar e matar os caras tudo ali de uma vez só, velho. Tá louco que eu não fazia isso? Eu tava olhando um filme com outras pessoas, ela falava assim, meu, por que que eu não mata o cara? O cara tá ali dormindo, mata ele! Né, só bala nele. Mata esse danão! Tô um pouco de medo de ficar de fora. Isso aí. Cara, quando alguém dorma, eu mato. O teu instinto assassino... Eu vou matar o assassino! Nossa! Fuga o carinha do cabelo encaracolado que o Miguel curte, toma uma flechada, ao melhor estilo Boromir, ele já cai ali, morre, e basicamente todo o meio desse filme são os outros três jovens restantes fugindo dos canibais, né? E aí eles acabam indo parar numa torre de vigia, que seria a grande esperança eles entrarem em contato pela rádio, conseguirem socorro, mas o rádio não funciona, a galera canibal encontra eles e taca fogo na torre inteira. Nossa, E aí, cara, nesse momento eles têm que escapar, se jogando na árvore. Cara, eu vou dizer uma coisa, hein? Que tempo difícil pra ser do Blender. Ai! Não tinha CG na época ali direito, o pessoal teve que se jogar na árvore ali, o cara morreu, velho. E a Jessie se jogando, olha, no mínimo umas seis costelas se foram ali. Eu vou cair! Ai, ai! Cara, ficou seis meses sentado. Por isso que o resto do filme inteiro só aparece daqui pra cima. Os jovens começam a escapar o melhor estilo de Tarzan, Mogli, essas coisas de floresta, até que, mano, infelizmente a Carly é decapitada. Resto em peace. Como? Boa! E depois disso, a Jessie é capturada e levá-la pra cabana. E aqui a gente encara o Chris de ruim e insalvável. Cara, eu acho que eu vi, não sei se eu vi isso. Só um detalhe, antes do Chris chegar até a cabana e fazer a missão resgate, ele encontra um policial. A gente fala assim, aleluia, ele vai ser salvo pelo policial e daí o policial leva uma flechada e morre. O policial cai com uma arma na mão, assim, cai no chão aqui. Ah, tá. Não, assim, esse daí, eu acho que eu assisti sim, só que eu não fui todo ele. Essa parte aí eu tô lembrado, realmente. É... Caraca, vamos ver se eu tô lembrado de tudo agora, depois daí. Ah, eu acho que eu vou enfrentar essa galera na mão mesmo e daí ele não pega arma nenhuma. Um gênio. Um gênio não, um guerreiro, cara, porque ele vai até a cabana, joga coquetel molotov, toca o terror, entra em luta corporal com os três canibais e olha só, essa altura do campeonato ele já tinha machucado o braço, tomado uma flechada na perna, um tiro na perna, um tiro na perna e ele tinha caído numa armadilha de urso ainda. Nossa... Ele falou assim, eita, tem um concorrente. O cara é foda, patroa. Só que daí ele leva a pior, cara. Mesmo sendo sobrevivente aqui ele se deu mal, mano, ele vai morrer. A menina consegue se soltar, pegar uma arco e flecha, tacar no olho do cara. Aliás, que habilidade com arco e flecha, né? É, é bem difícil. Porque se fosse nós lá... Pô, mano, na vida real eu ia pegar e tirar uma flecha em mim mesmo. Eu ia matar. E daí, só pra ter certeza que todo mundo tá morto, ele joga fogo naquilo lá e sai vazado. Eles escapam dali, e o cara passa lá no posto de gasolina, dá um alô pro velho surdo. Pega o mapa. Que agora, né? Agora ele pega o mapa pra você garantir. E numa cena pós-créditos a gente vê um policial chegando lá pra investigar a cabana queimada e sendo morto pelo três dedos. Caraca. Tinha morrido, mas isso aqui é slasher. Então ele tem que voltar. O primeiro Pânico na Floresta custou 12 milhões e gerou 28 milhões. Então, fez uma grandinha, mas também bem pouca coisa. Custou caro, né? Pra um slasher, ele custou caro. E a crítica foi meio mista, né? Porque o pessoal percebeu que esse filme aqui é um ctrl-c e ctrl-v de outros filmes. Só que, cara, mesmo assim, pra mim, esse filme funciona. Já tava bom. Eu acho esse filme divertido, cara. Ele é manjadaço, tá? A gente sabe tudo que vai acontecer, os personagens tem o estereótipo. Ele segue a cartilha do slasher, assim, arrisca. Mas ele é divertido, né? Eu, cara, fiquei bem tenso em algumas cenas. A cena que tá pegando fogo na casa lá, eu fiquei tenso naquilo. A cena que eles têm que acordar. Será que eles estão... É, a cena que eles estão escondidos na cabana é muito da hora, né? A cabana em si é legal. E esse filme termina com o final que eu curto. Eu curto esse final piada, tá ligado? Que o cara volta lá pra pôr de gasolina e pega o mapinha. Eu acho legal isso aqui. Eu gosto desse filme aqui. Esse filme agradou uma audiência, apesar de não ter feito tanto dinheiro e nem ter sido tão bem sucedido na crítica. É que esse filme não fez dinheiro na bilheteria. Esse filme fez sucesso depois no DVD. Aí, quando a pessoa começou a pegar DVD disso aqui, DVD pirataço, daí a galera pirou nesse filme, entendeu? Esse filme aqui fez sucesso mesmo nos comentários do canal PeeWee também. E como a gente falou, velho, esse filme fez bastante sucesso no DVD. E daí, quando chegou o segundo filme, o pessoal falou assim, mano, vamos lançar isso aqui pro DVD ou pro cinema? Existem vários motivos pro pessoal falar assim, ó, vamos só no DVD porque é o seguinte, se o filme não tá tão bom e eles fazem aquela projeção de que não vai dar grana, eles falam, cara, melhor não investir 50 milhões, 100 milhões de divulgação, porque senão o retorno não vai ser bom. E daí a galera acaba colocando tudo isso aqui de esforço no DVD e lança direto pra home video. É, o primeiro filme custou 12, o segundo, Põe Nego na Floresta, já vem com um orçamento de 4 milhões, então é 3 meses menos, entendeu? E aí os caras produziram esse filme com um orçamento reduzido e lançaram ele direto pro mercado de home video, que já era grande nessa época e hoje ainda maior porque, cara, o streaming tá aí. Enfim, eles apostaram em usar menos grana e mais criatividade. Já viu, né? Tchum. Lançado em 2007 com o roteiro de Terry Mayer e Alfredo Saption e roteiro feito pelo primo pobre do David Lynch, o Joe Lynch, Floresta do Mal acompanha o grupo... Tá louco, Léo? Como assim, Floresta do Mal? Floresta do Mal, cara, porque o negócio é o seguinte, Pânico na Floresta, lá em 2003, quando a Playart adquiriu os direitos pra distribuir o filme aqui no Brasil, eles chamaram, eles traduziram Wrong Turn pra Pânico na Floresta, que é um nome de merda, né? Mas daí, logo depois, a Fox pegou os direitos dessa franquia e foi ela responsável por lançar a continuação, que seria o Pânico na Floresta 2. Mas aí, a Playart quis se vingar e aí ela pegou um filme que nada tem a ver com a franquia Wrong Turn, que se chama Timber Falls, e eles deram a Timber Falls o nome de Pânico na Floresta 2 aqui no Brasil. E aí, quando a Fox fez o segundo filme original, eles falaram assim, holy shit, já pegaram o nosso nome. E aí, eles fizeram uma cagada de trazer Floresta do mal. Meu Deus! Calhei a rota maldita! Não sei. Mas aqui, a gente vai falar a Pânico na Floresta 2 porque o Piu I que manda essa porra toda. Essa parada. O meu de Deus, o filme já começa com um novo assassinato, o da Kimberly, uma jovem, supostamente gostosa, que tá dando de carro até que ela chega numa encruzilhada, não sabe pra onde ir, pega o caminho errado, e olha só, morre. Morreu. Oh! Aí, cabe muito tempo que além de morrer, ela cortou ela ao meio, velho. Caraca, mano, passou o serão nela no meio dela, enfim. Nossa, cara, que bizarro. Essa cena aqui já deixa claro que o Pânico na Floresta 2 vai ser muito mais gore que o primeiro. Porque, mano, eu falei, virou um boneco lá com sangue escorrendo e coisa caindo. E aqui, corai. E o Pânico até falou, oh, caiu o linguiço. Será que vai passar isso aí? Cara, e assim, apresenta também novos assassinos, porque essa galera aqui tem vários outros canibais, tem a Ma, tem o Brother, a Sister, o Pá, tem o Três Dedos, tem uma galera, mano. O Três Dedos é o único que volta, né? O resto da galera é tudo novo aqui. Mas também são o mesmo personagem do primeiro filme, né? Porque lá tinha um arqueiro, opa, mais um arqueiro. Que que é esse? É um outro arqueiro. Porra! E a Kimberly tava indo pra lá porque ia rolar um reality show chamado Apocalypse, The Ultimate Survivalist. E, cara, que merda de ideia. Mas tudo bem, só que com ou sem Kimberly tem que acontecer o show, né, mano? Ela não chegou, se atrasou, ninguém sabe onde é que ela tá, mas tem que continuar. Então o diretor do programa chega pra namorada dele e fala assim, ó, meu, tu que é da produção e conhece tudo sobre o jogo, entra aqui como participante. Exatamente. E aí, seis participantes precisam sobreviver durante seis dias na floresta de West Virginia. Uau! Assim que é dado a largar o reality show, o apresentador do programa, que é um ex-militar, o cara, ele é o ramo do Paraguai, ele é o nosso sobrevivente, ele é sequestrado pelo Três Dedos e começa a ser torturado. Droga! Cheio de linguiça lá no... Ainda bem. Os participantes desse reality show se dividem em duplas e daí eles se espalham pela floresta, mas, sinceramente, ninguém liga pra isso aqui. A única pessoa que é importante nessa história aqui é a Nina, velho, que é fã de Nightwish, Evanescence, e ela tá com seu cabelo emo, seu estilo diferenciado, que não se importa com ninguém, até que ela encontra a Mara, que é aquela namorada do cara, produtora do programa, e elas se encontram e vão juntos nessa aventura maravilhosa pela floresta, até que elas chegam numa cabana e elas presenciam algo que eu também queria presenciar, que é o parto de uma criança deformada. Tem que assistir a sua fita de nascimento, meu cara? Será que meu pai não tinha câmera naquela época? Você não poderia ver. porém nem tudo são flores, porque a parteira assiste que elas estão assistindo ao parto e fala assim, meu Deus, peguem as delas, começa a fugir que nem louca, Nina, Mara, corre um monte, até que olha só, a Mara, ela toma uma machanada na cabeça. a segunda dupla de sobreviventes tem o ex-jogador Jake e a gostosa Helena. E é o seguinte, a Helena quer fazer sesgo com o Jake, porque isso aí vai dar para aparecer mais, entendeu? Esse eu vi. Tinha que ele saber que a menina era uma droga, só que ele fez proérgina. Deus! Eu não suporto mais. O Jake passa dali e a Helena então seduz o produtor do programa, eles fazem um rala e rola e sem saber, cara, tem um canibal assistindo ele e a crush do canibal está assistindo, o canibal assistiu eles e ela fica com inveja. Esse filme aqui é um grande boiarismo. Exatamente, ela fica com inveja e aí o que ela faz quando vê que seu marido está assistindo sexo, ela vai e mata a mulher que está fazendo sexo. Tá certo isso aí. E logo depois de matar a Helena, quem também morre é o produtor do programa e aí eles gravam a morte dele e depois a gente vai ver isso. Já a terceira dupla que é tão relevante aqui para o filme que, cara, a gente nem vai falar deles porque é um babaca que fica dentro de cima da mina que não está nem aí para ele e os dois morrem flechados. Uma flecha para os dois porque não valia tempo de tela para matar os dois separados. Enfim, a Nina e o Jake são capturados. É aquela treta desgraçada. A gente fica preocupado porque eles vão virar carne moída, né? Eles vão virar carne moída porque eles têm um grande moedor de carne. Porém, aqui entra em ação o melhor personagem do filme que faz o sobrevivente lá do Bastaga de ser a Alerta 3 tremer na base de verdade que é o ramo do Paraguai. E, ó, passando merda na cara para se camuflar. Forte flecha explosiva. Pinta a cara. Pinta a cara. E, mano, nesse momento aqui eu não sei você se você achou que isso aqui era sério mas eu encarei como uma piada. Daí eu amei. Achei engraçado. E gostei. Amei. É a melhor coisa desse filme, cara. Ele se arma todo ele foge do Três Dedos e depois ele vai parar na cabana do Maynard aquele frentista sujo lá do primeiro filme. E aqui a gente descobre que o Maynard na verdade ele é o pai dessa galera toda, entendeu? Porque essa região onde eles vivem ela foi afetada por uma fábrica de papel que estava lá os caras começaram a jogar resíduos tóxicos naquela região e poluiu tudo. Ah, tô ligado, sim. Mas ele disse assim não, essa é minha casa eu amo este bairro eu vou ficar aqui para sempre. E aí o que aconteceu ele foi contaminado a esposa dele foi contaminada e os filhos deles começaram a ser podres. E os filhos dos filhos mais podres ainda. E os filhos dos filhos dos filhos que deram aquele parto que a gente comentou aí vira um parece um acomeflor. E no momento que o Rambo do Paraguai descobre isso ele faz algo maravilhoso. Ele acaba explodindo o véio. E daí o Rambo entra na sua missão que é salvado os outros dois. Ele chega lá pinta a cara que a gente falou faz toda aquela treta chega lá mano e já começa numa missão incrível. Ele consegue matar uma galera lá só que ainda ficam dois dos canibais malucos. E cara eles acabam matando o Rambo. Ele fica triste. Ele não era sobrevivente? Não era cara ele era tão bom quanto sobrevivente mas ele não é tão bom porque ele morreu. Estou triste e não estou feliz. E só um detalhe no primeiro filme a gente falou que lembra um pouco de Massacre da Serra Elétrica. Mas aqui tem uma cena que é Ctrl-C e Ctrl-V que é a cena que eles colocam o carinha lá a menina na verdade pra jantar junto com eles. Cara, a cena é idêntica velho. Homenagem. Homenagem. Coincidência? Acho que não. No fim das contas o Jake e a Nina conseguem escapar dali e transformar os dois canibais restantes em carne moída e escapam no carro da Kimberly. Algum tempo depois a gente vê o Três Dedos no meio da floresta amamentando aquele bebê couve-flor com água intoxicada da floresta. Água verde. Ah não, aí não, aí ele estrapalou. O Banco da Floresta 2 custou 4 milhões e gerou 10 milhões. Então até que fez uma guarninha boa pra um filme lançado em DVD foi legal assim. E as críticas por mais que elas foram bem reduzidas porque menos gente viu esse filme foi pra menos críticos avaliarem a nota ficou um pouco mais alta e é meio curioso isso, né? Ah, só que não dá pra levar a sério um filme que é avaliado por meia dúzia de pessoas. A partir do momento que ele é lançado pra DVD reduz a quantidade de críticos que vão se interessar por ele e aí cai o alcance e tal. Então eu não sei se dá pra levar a sério. Tá, mas vamos levar a sério a nossa opinião que equivale, né? Eu acho esse filme aqui o segundo bem piorzinho que o primeiro. Primeiro eu ainda tive uma certa tensão assim, me importei com os personagens. Aqui eu queria que todo mundo morresse porque é tudo atuado com a bunda uns personagens muito clichê uma trama muito merda a única coisa que se salva a única pra mim é o ramo do Paraguai. O ramo do Paraguai é muito legal. Pra mim também ele é o que salva o filme e ele é da hora. É isso que eu tenho pra falar, entendeu? Eu acho que esse filme aqui também é clichê ele não traz nada de novo tem um monte de gente que diz pô, mas ele traz o reality e tal mas isso aí já tinha acontecido eita porra em vários filmes então sei lá eu não vejo muita novidade nele acho ele um filme clichê que diferente do outro eu não sei se ele me diverte chato pra caralho como a gente falou lançar pro DVD tem que dar aquela enxugada no orçamento pra fazer mais dinheiro né porque se investe menos e retornar a mesma coisa ali a compensação ficou melhor né tem mais dinheiro no bolso e daí o pessoal falou assim mano gente é reduzido de 12 milhões pra 4 vamos tentar cortar pela metade e só 2 milhões agora? show nós lançaram 2009 com o roteiro do James Delaney e com a direção do Declan O'Brien Pânico na Floresta 3 O Caminho da Morte ou Floresta do Maldito também mas foda-se senão não vamos falar mais né pelo amor de Deus esse filme aqui cara já começa novamente com jovens sendo assassinados morre todo mundo exceto uma menina que consegue escapar e vai aqui um detalhe maravilhoso que esse filme já começa mostrando que tu vai ver um show em tela que é uma morte envolvendo um negocinho que levanta assim sério efeitos visuais incríveis dignos de 2 milhões de dólares que coisa horrorosa isso daí tá parecendo mais aquelas montagens feias de tiktok tá ligado aqueles filtros enquanto isso um grupo de prisioneiros é transportado e o brilhante policial Nate tem uma ideia como ele conhece West Virginia com uma palma de sua mão ele decide pegar uma rota alternativa conhecida como rota maldita e nessa rota maldita nem preciso dizer o que acontece eles tem o ônibus atacado pelos canibais e ali todo mundo se liberta então tem vários caras ali tem o mexicano malvado tem o nazista tem o agente disfarçado tem o ladrão de carro ah esse daí eu vi também e não se assume assassino soldado não tá faltando ninguém não até deve tá mas foda-se foda-se que essa galera está fugindo dos canibais e olha só o que acontece eles encontram dinheiro eles encontram um carro forte que tá cheio de dinheiro que caiu lá ficou perdido e a galera pega o dinheiro e daí o mexicano do mal que eu vou chamar de Antônio Bandeiras com desconto ele pegou e falou assim essa pode ser uma piada eu tô fugindo aqui encontrei dinheiro Deus existe e daí o que ele faz ele que é o man da chuva ele domina todo mundo e diz assim cada um carrega dois sacos de dinheiro porque daí vai ser vai facilitar o transporte do dinheiro né a gente pensa assim mano se morrer alguém vai dificultar demais esse transporte de dinheiro e lá no futuro você vai entender que isso não faz sentido isso não faz o menor sentido mas dane esse dinheiro porque agora começa um show de mortos com toda essa galera o primeiro que morre é o policial Walter o segundo que morre é o sobrinho do Três Dedos olha só aquele canibalzinho que havia sido amamentado pelo Três Dedos mas aí cresceu bastante né cresceu bastante mas não era amamentado daí no caso né quando dá na mamadeira é amamentado deve ser ele também é morto aqui ao tentar capturar essa galera toda também vai voltar a criança fazer serviço de gente grande tudo errado tudo errado olha só que desgraça e ao saber disso o tio desse moleque fica pistolaço dele começa a caçar todo mundo e matar e é muito louco o jeito que esse filme funciona porque a grande treta desses bandidos tudo é sair com o dinheiro na mão deles encontram aquela mina que escapou lá da parada que aconteceu no início e ela começa a levar dinheiro junto com eles só que mano é muito louco assim porque certo momento eles lembram que tem o dinheiro e falam ah vamos levar o dinheiro deles falam puta merda tem um assassino cuidado o assassino foge e eles ah esquece o assassino continua o dinheiro a gente não sabe a gente não sabe se o foco é levar o dinheiro ou sair ali vivo ninguém entende o que está acontecendo e é muito ruim porque começa todo mundo a morrer e a gente não está nem aí para ninguém o três dedos começa a matar a galera de vários jeitos assim tipo ele ele pega um cara no arame farfado do carro e está arrastando o cara pela estrada morre outro cara que é no chão daí eles tem que eles são com corrente no pé e não conseguem levar o cara junto porque é um corpo pesado o que eles fazem eles cortam a perna do cara como se fosse papel machê depois o três dedos ele ataca fogo num nazista e em todo o dinheiro que o cara estava com todo o dinheiro deles lembra ele tacou fogo e se foi o dinheiro daí o filme ficou perdido ficou perdido ah não acabou o dinheiro vamos fazer o que meu Deus do céu acabou e daí chega um policial lá que era brother desse policial principal para ajudar todo mundo e daí puta esse cara não mostra nada cara esse filme é uma merda na boa mas esse filme aqui é uma merda tão cagada ele coloca várias situações de reverso o tempo inteiro ao longo do roteiro o policial está sendo subjulgado pelos caras aí de repente ele consegue assumir o controle aí passa três segundos ele perde o controle aí chega um amigo ele assume o controle aí ele perde o controle aí ele dá um tiro mas não tinha bala o policial chega para ajudar e morre logo daí olha o que acontece cara fica só o mexicano maldito o policial a mina e o soldado fica lá para trás dá um monte de treta e daí olha o que acontece cara o mexicano morre o três dedos vai lá e mata o mexicano e o três dedos cara vai atrás do resto da galera eles caem num carro começam a andar o carro bate e aí a gente fala assim meu Deus do céu pelo amor de Deus morre alguém acaba acaba eu só quero que acabe minha dor e daí eles vão lá e matam o três dedos amém acabou o filme não é bem assim porque eles foram ajudados pelo soldado aquele cara que tinha matado um cara e que dizia que não tinha matado ninguém entendeu ele apareceu ali ajudou eles e aí no fim das contas o cara vai para um lado o policial e a garota vão para o outro ah o carro pega fogo eles tacam fogo lá no carro do três dedos e não olha uma explosão ah exatamente eles saem ó chutados nem veem o três dedos lá mandando um tchauzinho para eles aqui ó e aí cara algum tempo depois o policial Nate retorna à floresta para ver se tinha ainda algum dinheiro dentro daquele carro forte cara isso faz sentido os bandidos e o deixar dinheiro para trás e ele chega lá e tem um saco de dinheiro mas aí antes que ele possa pegar plot twist aparece o soldado atrás dele e o mata ele fala assim nunca confie num trapaceador nunca confie nunca confie daí você fala assim meu mais algum plot twist não é possível que tenha mais um tem sim mais um porque o soldado é morto por um canibal misterioso é né o policial na floresta 3 rendeu 6 milhões de dólares o que é bem estranho como é que um filme merda desse consegue fazer dinheiro né cara ninguém entende a crítica detonou isso aqui e com toda razão você vai falar assim ah velho vocês passaram a história correndo não explicaram os personagens mas velho na boa o primeiro filme o segundo até são legais a gente falou o que tinha pra falar deles respeitamos o filme mas isso aqui não tem como respeitar é que pra gente falar de cada um dos personagens desse filme a gente precisaria de 17 mil minutos porque são 25 personagens é um monte de gente que tá ali só pra morrer e o pior de tudo é que o roteiro dessa merda fica trazendo os personagens de volta e o policial uma hora ele tá sendo subjugado depois ele consegue fazer um revés mas aí dá uma merda e de novo o mexicano maldoso fica tomando conta da situação aí volta e vai e daí eles ficam assim horroroso o cara lá o skinhead nunca ia se dar bem com o mexicano mas eles ficam toda hora assim não confio em ti não confio mais agora que eu vou confiar em ti não confio mais vou tomar no cu cara dinheiro fugir de canibal dinheiro fugir do canibal meu Deus do céu o filme não sabe o que quer fazer esse filme aqui é muito ruim e o pior de tudo é que ele não é o pior da franquia você só vai descobrir qual é o filme mais lixo no próximo vídeo dessa saga que vai sair na semana que vem eu não sei se eu tô preparado pra isso eu não sei se eu vou sobreviver tu tá sobreviveu a 10 vídeos 10 filmes de Hellraiser tô vivasso bom é isso aí me dizer se foi o canal Peewee trazendo sobre planico caraca planico meu Deus planico na floresta beleza esse filme assim eu cheguei a ver não todos tá de repente os próximos que eles forem mostrar também eu lembro de alguma cena que assim esses filmes aí geralmente quando eu ia pegar pra assistir eu não pegava do início eu nunca tipo ah vou baixar pra assistir caraca não às vezes eu tava passando uma tv aberta aí e aí eu via que tava pô negócio de matança eu deixava igual esse daqui esse último aí que eles mostraram eu lembro desse mexicano maldito que eles botaram aí entendeu mas eu não lembro de toda cena desses três que eles mostraram eu não lembro de toda cena então de qualquer forma eu estou trazendo pra vocês a outra parte tá bom não hoje nem essa semana vai ser na outra tá bom eu só espero que vocês aguardem então é isso muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos do Negão o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição pra vocês deixarem ajuda pro canal Peewee e eu vou ficando por aqui tá bom aguardem até a próxima e valeu